. 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 Sensacional. Você já teve um moto? Alguma coisa parecida? É. Eu tive uma jogging. Daí ele, desde pequeno que garra observando, né? Mas não sei o que ia ter uma garganta dessa. Que garganta, né? Que forte, sabia? Esse nome dele era uma série, tá entendendo? Ele moliu o motor de moto. O que os vizinhos falam? Fala isso que ele engoliu o motor de moto? É. Seu filho moliu o motor de moto? É a paz. Eu não sei como, mas faz o que tem, viu? Ele faz uma moto que eu vi ele fazendo. Aquela moto mais forte, aquela 1000 que você faz. Você pode fazer? Caraca! Olha isso, cara! Muito bom, muito bom! A gente, você tava de olho ali. Ele tem técnica? Ele é muito bom. Ele é sensacional, cara. Você viu o Contagiro que ele fez ali? É muito bom, cara. Tem futuro, menino. Ele faz uma que ele pede... Sabe como é que é aquela... Tipo, parece que um cortador de gama, mas pede o giro e volta. Sabe aquela que você... Dá uma falhada? Dá uma falhada. Como é que é? 150? 150. Vai saber que achei bacana. É... 15 minutos, mais... É. É... Muito bom! É... Muito bom! É muito bom! É muito bom! Obrigado.